Doação. Uma palavra tão simples, mas que possui grande valor para quem recebe. Essa foi uma das ações do Trote do Bem, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, a Proeste. Os acadêmicos tiveram cinco dias para arrecadar o maior número de caixas de leite que seriam doados para entidades assistenciais. Essas doações, o curso que ganha a gincana vai destinar as entidades sociais que vão ser assistidas com esses leites. Na última edição foram 18 entidades assistidas. Esse ano não sabemos o número de entidades que vamos apoiar. A gincana dos calouros está na sua 19ª edição. Este é um evento realizado pela ONU Oeste a fim de aproximar veteranos de calouros. A animação e o agito tomaram conta dos alunos. A vibração era sentida até mesmo da quadra, enquanto a equipe técnica preparava as provas. O evento teve início com a apresentação da bateria do Projeto Guri de Presidente Prudente. Arquibancadas lotadas. Essa edição foi o recorde de público e de participantes. Ao todo, 20 equipes disputaram 4 provas. E é claro, não faltaram as torcidas. Na primeira atividade, os participantes correram, e muito. Contorcionismo foi a palavra-chave nessa disputa. E ai de quem deixasse o papelzinho cair. Quem é que não curte uma boa música? Escutar todo mundo gosta, mas quem é o cantor? E o nome dela? Foi tema de qual filme? E agora complicou. Dá só uma olhada nesta galera dançando. A competição exigiu dos participantes criatividade, sincronia e muito gingado. Todo mundo esperando, todo mundo veio animado aqui. E como todo mundo queria participar, eu falei, não gente, eu vou, que eu danço bem e tô aqui. Eu acho que é mais pra distrair o público, né, e conhecer outras pessoas. Mas chega de brincadeira. A prova de conhecimentos gerais fez muitas equipes perderem pontos. Pode se classificar, pode se classificar. Enquanto aguardavam ansiosamente pelo resultado, a satisfação de quem participou era evidente. Eu apenas veio todo mundo junto, animado, torceram, cantaram. Então isso foi importante porque eles tiveram uma boa participação no evento. Como é meu último ano, pra mim é importante pra interagir com os alunos que estão entrando, pra ter uma experiência pra quando eu sair da faculdade. No último ano, nós estávamos precisando também de horas curriculares. E ajudou pra gente acrescentando as nossas horas e a experiência. Para esta professora, a participação do aluno na gincana é um auxílio para ele desenvolver um aspecto social e profissional. Que enquadra na interação do relacionamento interpessoal, na participação, na amizade. E com certeza isso cada adicente vai levar, não só pra sua vida pessoal, profissional, mas acadêmica também. A importância desse evento é fazer com que ocorra a interação entre os alunos de primeiro e segundo termos da faculdade. Para que eles possam ter o lazer, se interagir dos cursos, criar laços de amizade com os amigos e aproveitar desse momento para um momento de lazer. Fim de competições. E quem recebeu o troféu de campeão foi a Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo de Presidente Prudente. Cada ano que passa a gente tenta melhorar cada vez mais o evento. Então, em todas as reuniões que são feitas a cada ano, nós aceitamos opções de todos os coordenadores de cursos, professores, alunos, para ver o que a gente pode melhorar. E a cada ano sempre tem alguma mudança bem significativa. O reunião foi o principal, né? Todo mundo doou, todo mundo ajudou. Pode falar que não é doação, mas é doação, velho. É mais do que merecido, a gente doou 20 mil litros de leite. Então, pode falar o que vou, a gente é campeão e ano que vem a gente vai doar 40 mil. A união da Atlética, a união dos coordenadores de todos os cursos e a união dos alunos. E a força de vontade, não só de ganhar, mas de ajudar uma instituição, ajudar o próximo.